Eu não tenho muito mais tempo, eu sei. Passei 17 anos trabalhando nisso, planejando, construindo a Monarch, porque sabia que ia acontecer e sabia que não dava para impedir isso. Mas o que construir está sendo usado contra mim. Que sentido faz salvá-los se não posso confiar neles? Eu estou me entregando a dor e a raiva. A doença está progredindo. O RCC me custou tanta coisa, mas consegui dominar o poder dele. Com ele, meu plano vai funcionar. Com ele, poderei manter a luz acesa em um mundo de trevas. Senhor Serene, peço desculpas, trago o relatório sobre a limpa do laboratório do Dr. Kim. Me encontre no meu escritório, soldado. Irei assim que lacrar a câmara do RCC. Beleza, galera. Bem-vindos de volta aqui na série de Quantum Break. A explosão do laboratório. Meus tratamentos. Tudo isso já era. A gente está controlando aqui o Pulse. Vamos começar aos poucos. Lacre a câmara. Ele está bem debilitado aqui, porque ele não está fazendo tratamento, né? O RCC já está protegido. Ah, senhor Serene? Vim ao seu escritório. Daqui a pouco eu chego. Desligando. Esse soldado não faz ideia do quanto eu estou próximo do fim. Não tenho medo da morte. Tenho medo de... virar o inimigo. E do que isso significaria. Pra mim. E pro plano. Consigo... Não sei mais em quem posso confiar. O Martin Hatch. Ele me usou esses anos todos. Até que ponto vai essa traição? Quantos traidores tem além dele? Eles queriam que o protocolo salva-vidas desse errado. Por quê? Senhor? Já vou falar com você. Relatório. Senhor, você mandou a gente vasculhar o laboratório demolido. Os seus tratamentos foram destruídos, mas... Sobrou um. Parece que a embalagem está quebrada, mas... Não achamos mais nada. O tratamento está aqui, para quando você estiver pronto. O tratamento está aqui, para quando você estiver pronto. É... Senhor? Não entendi. Ou é uma armadilha? Outra traição? O tratamento me deixará mais fraco. É isso que eles querem? Será que posso confiar em algum deles? É, chegamos aqui em outra bifurcação. Vamos ver aqui. Ver aqui a primeira opção. Seguro para mostrar controle. Não sou um traidor. Somos iguais agora. E preciso da sua ajuda. Posso me concentrar na missão. No protocolo salva-vidas. Ir até o final da história. Ainda tenho alguns aliados confiáveis. Você precisa entender que não vai me afastar do RCC. É sua. Última chance de ir embora, Joyce. Leon Burke. Ele lutaria para defender a gente, para atrasar o Jack. Talvez o plano ainda dê certo. Serene luta para manter-se racional em um último esforço para completar seu plano. Aí vamos ver aqui a outra opção aqui, é rendição. Todos vocês me traíram. Garantiram a minha derrocada. E agora, farei o mesmo com vocês. Meu mundo será renovação. Meu mundo conhecerá o equilíbrio. Caos. Está dando errado. Eles estão conspirando contra mim. Estão lutando entre si. Você precisa ir até o escritório do Serene. Ele tem acesso direto ao RCC. Beleza? Se o Joyce consertar a ruptura, ele conserta o mundo. E vai todo mundo feliz para casa. Charlie Wincott. Mais um com a cabeça fraca. Um traidor que foi para o lado do Jack. Posso fazer-lhes sofrerem. Todos eles. Serene para de lutar contra sua síndrome de Cronon. Ele perde a fé em seu plano e na Monarch. Eu vou usar a primeira opção. A controle. Serene luta para manter-se racional. E o último esforço para completar o seu plano. Vamos lá. Obrigado. Eu já vou descer. Dispensado. Sim, senhor. Me sinto mais focado, tranquilo. Mas não vai durar muito. Terei que ser rápido. Enquanto ainda dá tempo. É, 62% da comunidade concordou com a escolha que eu fiz. O Paul Serene está instável. E quanto aos meus tratamentos? Ele desencadeou uma catástrofe. O campo de Joyce pode implodir dentro de oito horas. Tem a chance de consertá-la, mas prefere não fazer isso. Ele prefere deixar as coisas acabarem. E é aí que nós entramos. Boa noite, doutor Amaral. Faltam cinco minutos, senhor Hatch. Eu vim libertar você, meu amigo. Está na hora de você se juntar aos outros. De retornar ao infinito. Mas o que me incomoda é quem os colocou no laboratório do Kim. Ela fez uma visita. Minutos antes da explosão. A Sofia é leal. Se a ruptura estiver ocorrendo agora, eu devo isso a ela. Doutor Holden, o protocolo foi iniciado. Lee? Fala, tem informações sobre o Martin Hatch. Eu quero ele preso. Imediatamente. E aí, coi, eu quero ele. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você acha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Doutora Amaral, você está... Cadê o Paul? Eu preciso falar com o Paul. Por aqui. Paul. Sofia. Você o iniciou? Você tinha razão, estava na hora. Paul, você fez seus tratamentos? Você não pode ficar sem eles. Precisa ir para o Salva-Vidas. Não, você precisa vir comigo. Tem que começar as coisas, precisamos de você. Vai lá. Está bem? Vai na frente, que eu te encontro lá. Comandante Pierce, prepare o helicóptero. Preciso ir ao centro de natação. É pra já, senhor. Caralho. O que se foda? Banto de amadores. É esse, é esse, é esse. Olá, querida. Estatus de defesa? Ativo? O que? É bem embaixo de mim. Você me teve essa. Caralho. Vai logo, Fiona. Atende, atende, atende. Vai logo, vai logo. Vai logo, atende. Atende. Não. Beth, eu não sei se pode me ouvir, mas aqui é Fiona. Eu preciso de ajuda, na escuta. Beth, aqui é Fiona. Você tá na escuta. Beth. Não deu certo. Me desculpa. Eu não encontrei o protocolo. Fiorna Miller. Fiorna Miller? A Beth me falou que estão juntas. Você pode ser minha última aliada. O que aconteceu? Serene. Eu não pude fazer nada, mas Fiona, uma coisa nós podemos fazer. Preciso encontrar algo que o Will chamava de medida de resposta. Tem doze lados, pequeno e metálico. Como uma bola de futebol. O RCC. O quê? O regulador de campo de Cronum é a medida de resposta. Então ele pode consertar a ruptura. Quechando? Quechando é minha abordagem... Sub-Solo 5 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 Sub-Solo 5